E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game Sly Cooper 2 Band of Thieves Então bom pessoal, a gente tá aqui com o Murray e dessa vez a gente vai atacar o Rajan A gente tem o job ali do Murray pra fazer Tá bem perto daqui, eu só tenho que achar lugar pra poder passar Você vai ficar chamando muita atenção Tá beleza Agora eu vou ter que lidar aqui com esses macacos chatos que tá aqui Mas de boa Tá, deixa... é aqui em cima Tá, eu já sei onde quer que passa Deixa aquele reino serante Passar ali Deixa ele lá, deixa ele quietinho lá Não quero conversa com aquele rinoceronte Deixa esse todo também Não Vem Agora eu vou ter que brigar com eles E boa Aquele ali foi Aí foi Morre também Ah, fica É, parece que foi De boa Tá, deixa eu sair daqui E ir lá direto na missão logo Deixar aquele macaco ali pra trás Chegamos Let's head out for the turret, Murray All right I'll set up shop here And provide covering fire While you try to pry open the elephant's mouth for slime Check Efe Efe Tá, ele ládo, tela, ele Lâdo 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 é aqui? pera, é ali embaixo dá pra cair aqui tá, a gente tem que limpar aqui a área antes de virar aquela alavanca ali, antes de acionar a alavanca e aí, boa tá, fi tá, vamos abrir aqui, vamos Ra'jan, põe esta ataca Ghaz-oques! Ra'jan está caindo por um monte de Seeker Bombe na Muri ele nunca será capaz de abrir essa boca a menos eu destruir todos eles Tá, o Murta Tá, vamos Split essa Aff Não deu muito certo Vamos de novo Tá, vamos de novo aqui A gente tem que Split essas bombas Aqui Antes delas chegarem lá no Murray Tá, foi Tem mais? Tem Pera Pelo menos não é Não tem ninguém pra Pra ficar ela atrapalhando aqui Não tem nem helicóptero Aí, boa Se eu parar de deixar a Torreta ali A arma Aquecer a ajuda Murray podia andar logo E aí, foi Foi? Foi? Não, ainda Ah, o Murray podia andar logo com isso Já tá irritando Aí, foi Tá, agora eu entendi Tá, então eu tenho que levar esse barril de TNT aqui lá na Aquela Lá onde que o Murray tá Ah, aqui não tá indicando não, mas Eu tenho que levar até onde que o Murray tá Sem problema E aquela hora que eu morri lá com Com o Murray O jogo nem esperou ver onde que Que eu tinha que Quais botões eu tinha que apertar Ele só simplesmente O Bentley só tava falando pra me apertar e Morri Vamos seguindo aqui de boa Sem deixar Esses guardas me ver, né Espero que Não vem aqui Tá, espera Aqui Escondido A vantagem que quando o Sly tá dentro do barril de TNT pelo menos Os guardas não conseguem me ver, né Sai daqui Aí, foi Ainda tem um bom caminho pela frente Afia, 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 afia Não vem aqui, não vem aqui Tá Vamos continuando De boa Sem guarda ficar vendo Sai daqui Sai daqui O elefante ainda tá ali em cima Espera Espera Ele passa mais um pouco Deixa esse outro farol aqui passar Aí, foi Vamos de boa Sem pressa Sem nenhum guarda me ver Tá, deixa eu ver se dá Então tem que passar ali embaixo Acho que eu peguei o caminho errado Acho que eu peguei o caminho errado Tá, tamo chegando aqui já O Murray tá ali na frente Tá, é aqui Acho que é só pular Isso Black clouds and thunderbolts Minha espécie Tempo Ruim Ruim I will no longer hide While you villains Destroy my hard-won empire This place is mine Here I am king Come face me Cooper With Clockwork's black heart I will show you true power You are nothing Come face the might of Rajan Lord of these hills Boy, when we try to tick someone off We really do the job Yes, you do seem to have quite a talent for it Constable Neela, slumming it with the thieves again That man is an illegal spice trader He should be brought to justice All I'm after is the clockwork part You help me take him down And the bust is all yours Just try to keep up I can't even look at me The hurts She doesn't even look at you That man is Use a partner He can't believe a nuestras He can't believe He can't believe He can't believe He can't believe Ahn, deu? Deixa eu voltar aqui Vou subir aqui de novo Tá, né? Não vai ter muito certo isso Vamos ver se eu consigo chegar lá antes do Rajan me matar, né? Não deu certo Vai Vai Foi, até que enfim Desculpe O que você está fazendo? Sly! Vai! Eu vim, amigo Esse é isso? Esse é o companheiro Cooper que eu já ouviu muito sobre e medo de essas horas longas? O Murray vai renovar o seu medo! Quem é o Murray? Tudo o que eu vejo como um gato, patético e maluco! Eu posso ser grande e não tão inteligente como os outros, mas uma coisa que eu não sou, é maluco! Isso aí Murray! Mostra pra ele! Vamos lá! Vai lá proteger o amigo seu, Murray E não está tirando HP nenhum do Rajan Agora eu tenho que encontrar o padrão do Rajan para poder lutar contra ele Vamos lá! FAT! PATHETIC! WEAKLY! Obrigado. Dispatch this fool. 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 Ae, ta quase no final. Ae, pegamos vida ali. Ta, fique com calma. Com calma. Ta no final. Mais alguns ataques e o Kajan cai. Ae, foi. Ele caiu? Caiu. Isso ai, a vitória pertence ao Murray. Ae, conseguimos a metade, mais a metade do clockwork heart, do coração do clockwork. O que? Neela? Coloque uma pedra. Sly se acertou realmente mal. Você me ouve? Eu disse que Sly se acertou. Aqui eles estão, Contessa. Justo como eu prometi. A gangue Cooper e o Kajan, todos incapacitados. Excelente polícia. Ela traiu agentes. Carmelita nunca foi capaz de encontrar a gangue Cooper. Ainda você os capturou em apenas algumas semanas. Eu nunca, Carmelita. Carmelita. Apenas que você foi derrubada felizmente. Na verdade, Contessa. Há uma boa razão por que o Inspector Fox nunca acertou a gangue Cooper. Ela está em liga com eles o tempo todo. Liar! Prova-se! Esta é uma foto de Carmelita dançando com Sly Cooper. Na noite, as caixas do clockwork foram roubadas. Mas eu não sabia que eu estava dançando com Cooper. Vocês, certamente, vão ver que o Inspector Fox nunca acertou a gangue. Menos. Coloque o Inspector Fox, sob arresto. Eu vou te pegar, Neela. Não acredito que eu não vou. É uma desculpa quando um Oficial cai da luz. Sim. Sim, certamente. Eu não acredito! Aquele dobro dobro, coca... Liar! Embora estatísticamente improbável, eu tive que enfrentar os fatos. Neela nos derrubou, meus parceiros foram capturados, e eu era só. E eu era só. Essa foi isso. Essa foi a verdadeira test de amizade. Após acertar a van, minha resolução foi fechada. Eu tive que salvar meus amigos. Mas, primeiro, eu tive que aprender a rodar um stick-chip. na verdade... En cenário. Então tá aí. A gente derrota o RAJAN. Só que a gente derrotando o Rajan, o policial Nila traiu a gente Traiu a equipe do Sly E ainda contou algumas mentirinhas sobre a Carmelita Agora o Bentley tá sozinho E ele vai salvar os amigos dele, a equipe dele Só que primeiro ele, como ele disse, ele vai ter que aprender a dirigir né Mas a gente vai fazer isso aí no próximo vídeo Então, bom pessoal, eu vou ficando por aqui Quem gostou desse vídeo, deixa aí seu like Compartilha aí nas suas redes sociais E se gostou e não faz parte do canal ainda, se inscreva E também não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais Elas estão todas aí na descrição do vídeo Me segue lá para não perder nenhum conteúdo Eu sou a Locke Games no Facebook, no Twitter e no Instagram Então, bom pessoal, até o próximo vídeo Beleza então, valeu, falou e até Até mais